Pois que é, que que é, meu marido é pra ver você que é Olha, tá só aquecendo hein Bom, é a cultura de rua, a cultura da praça Esse projeto social do Cidade Escola retirando as crianças da rua Um abraço pro Pedrinho, manda aí Aê, Minas Acontece Viva a cultura popular brasileira Viva a cultura popular brasileira Quem sabe, vai Vivo